Então vamos fazer socorros. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo não vai dar mais pra chorar, nem pra ir. Socorro, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, nem medo, nem fogo não vai dar mais pra chorar, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Socorro, não estou sentindo nada, nem fogo não vai dar mais pra chorar. Obrigada.